Eles são motoristas de aplicativo e taxistas, mas segundo o que foi levantado pela polícia civil, exerciam a profissão de forma ilegal na porta do Aeroporto Internacional de Goiânia, Santa Genoveva. De acordo com o delegado, os homens não respeitavam as regras e ofereciam viagens fora das plataformas legais e consideradas seguras. 11 pessoas foram detidas na madrugada desta terça-feira. Diversas denúncias que nós recebemos, tanto de motoristas de aplicativo, como também de taxistas e de passageiros que ali desembarcam, narrando que os profissionais que ali estavam na porta do aeroporto, eles estavam exercendo ilegalmente a profissão e também perturbando o trabalho alheio. Mesmo diante dos constrangimentos, o preço das viagens chama atenção e os passageiros veem uma oportunidade de pagar mais barato. No entanto, a polícia alerta sobre os riscos de aceitar uma viagem fora dos aplicativos ou com taxistas não autorizados. É preciso prezar pela segurança antes de embarcar. O que a gente orienta é que o passageiro não aceite esse tipo de corrida, até porque muitos deles têm passagens pela polícia. Segundo, alguns também estão utilizando conta de terceiros, tendo em vista que foram excluídos ou bloqueados do aplicativo. Então, o passageiro corre o risco, primeiro, de ter um prejuízo maior e, segundo, correndo até um risco de vida. A operação foi realizada depois que a polícia recebeu denúncias de práticas abusivas, não só no aeroporto, mas em outros pontos da cidade. Não só na porta do aeroporto, como também na rodoviária e em grandes eventos, festas aqui em Goiânia. Nós estamos recebendo essas denúncias de que estão atuando desta maneira, de forma constrangedora em relação aos passageiros e até mesmo utilizando, há notícias que há a utilização de um aplicativo que cobra até mais caro do passageiro. Então, vamos ficar atentos. Peça o seu motorista via o seu aplicativo ou então um táxi devidamente habilitado e autorizado. Os motoristas identificados foram levados à central de flagrantes de Goiânia. Eles assinaram um termo de compromisso e foram liberados em seguida para responder em liberdade. A prática de duas contravenções penais. A primeira, em razão do exercício ilegal da profissão e a segunda, em razão da perturbação do trabalho alheio. Caso ocorra reincidência, os motoristas poderão ser autuados por crimes mais graves e com penas maiores.